Dilma é o melhor para o Brasil. Para mim, que sempre cantei a mudança, eu vejo essa mudança acontecendo. Desde a eleição de um operário, a presidente da república, que foi o presidente Lula, Dilma vem dando sequência a esse projeto, colocando um país de transformação e oportunidades, aonde, por exemplo, um catador de lixo pode ser médico hoje. Diferente do passado, onde quem catava lixo e também comia lixo, não tinha oportunidade. Esse é o Brasil que eu acredito, o Brasil de Lula, de Dilma, de 202 milhões de brasileiros que hoje tem oportunidade. Dilma 13, presidente, coração valente.